Olá pessoal, eu sou Fernando Cunhanage e hoje eu vim mostrar pra vocês aqui um tutorial sobre automação residencial. Por que? Automação residencial sempre é uma coisa cara, você tem que comprar placas específicas e muita gente tem um Arduino Uno em casa e também tem um celular, um smartphone Android. E quem de vocês que já não teve vontade de ligar ou desligar uma lâmpada, acender, apagar e abrir o portão da sua casa, mas não sabia como fazer, porque sempre a parte de programar o celular é uma parte mais complexa. Então o que eu fiz foi o seguinte, nesse tutorial eu vou disponibilizar pra vocês o aplicativo do celular, o aplicativo firmware que vai na plaquinha do Arduino Uno, até 18 dispositivos diferentes. Por exemplo aqui ó, eu tenho essas duas lâmpadas, a luz branca ó, apaguei, a luz amarela, acende apaga, tá vendo ó, é bastante simples, tá certo? E eu quero mostrar pra vocês tudo, o esquema, como é que carrega o firmware no Arduino, como é que você baixa o aplicativo, você não vai precisar fazer nenhum programa, tá certo? Vamos lá então. Bom, primeiro pessoal, vocês precisam, vocês precisam sincronizar, parear o módulo Bluetooth, tá? Então o que a gente tá usando ó, o HC06 e você tem que deixar ele pareado já, tá? Deixando, depois que você pare o módulo, tá? Aí você vem aqui no, você vai até o programa, né? No caso eu instalei aqui ó, um lab kit, controle automação, então você chama o programa aqui. Bom, eu já tinha deixado definido esses botões, tá? Mas como eu liguei e desliguei o aplicativo ó, você tá percebendo que esse indicativo, esse indicativo de Power aqui tá desligado. O que que eu tenho que fazer? Tenho que clicar nele ó, tenho que vir aqui e clicar aqui. Aí ele me pergunta, isso você só tem que fazer a primeira vez, tá? Você vem aqui e digita o nome dele, HC-06, tá? Ok, aí ele vai procurar o módulo Bluetooth, ele tá procurando o módulo agora, né? Bom, agora você pode ver aqui que ele tá aqui ó, luz branca, luz amarela, ventilador. Lembra? Onde eu configurei ventilador na verdade era uma lâmpada, né? Então, o que que você quer fazer? Ah, eu quero tirar esse, você mantém apertado ó, peraí, eu quero tirar esse botão aqui, ventilador, quero tirar. O que eu faço? Eu mantenho apertado em cima dele e tem certeza que você quer remover essa ação? Sim, ó, tá vendo? Eu tiro. Se eu quiser escrever novamente, né? Vamos supor aqui que eu vou escolher a porta, ó, vamos supor que eu vou ó, eu vou simplesmente colocar assim ó, luz do quarto. Luz do quarto. Eu vou escolher uma porta aqui ó, tá vendo? Ó, isso aqui é tudo porta do Arduino, dois, três, quatro, assim por diante. Eu tenho livre aqui aqui, a A3, certo? Ó, por quê? A A0 já usei, A1 não usei ainda, A2 já usei, A3, A3 ó, eu vou pegar A3 aqui. Então, eu tô dizendo que a porta do Arduino A3, tá? Vai ser a, a, o que vai ligar a luz do quarto. Ok, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar a luz do quarto, ó, a luz do quarto, no caso, vai ser essa luz amarela que tá no canto aqui, tá vendo? Ó, vou vir aqui, ó, acendi a luz do quarto. Agora, apaguei a luz do quarto. Vocês viram? É simples assim, é muito fácil e uma vez que você já deixou ele configurado, ó, não tem problema. Toda vez que você chamar, ele já vai ficar pronto, ele já vai sincronizar, tá certo? Por quê? O Arduino, ele vai ficar ligado direto, você nunca vai desligar o Arduino, então ele não vai perder a sincronia, tá? E o que que ele faz? Ele fica na memória do smartphone. Então, ó, pra você ver, mesmo que você fique em background, por exemplo, ó, vou desligar o smartphone, ligo ele novamente, ó, Minha senha aqui, ligo ele novamente e chama o aplicativo, ó, o aplicativo tá pronto. Olha lá, ó, funcionou, liguei e desliguei, tá vendo? Ó, o aplicativo tá pronto pra responder. Eu não precisei mais configurar, ó, configurar o pareamento dele, configurar nada. E ele guarda, ele guarda em XML todas essas configurações desses botões aqui, tá ok? Bom, agora, então eu vou mostrar pra você o esquema elétrico, como é que você faz todas essas ligações. Bom, pessoal, aqui eu só queria mostrar o seguinte, eu fiz uma montagem bem compacta, tá? Porque isso aqui é um, eu utilizo na aula, essa plaquinha aqui. Então, aqui tá o Arduino Uno. Então, detalhe, pessoal, não pode ser o Arduino Leonardo. Pra esse firmware tem que usar o Arduino Uno, ok? Eu usei dois módulos de relé, cada módulo tem dois relés, né? E pra cada tomada dessa, ó, uma, duas, três, quatro, tá ligado? Em um relé. O Bluetooth, ele tá aqui, ó, deixei ele espetado aqui, conectei o Bluetooth, depois eu vou mostrar as ligações. Bem simples, é um esquema muito simples, mas ele funciona bem, tá? E isso aqui é a alimentação dos módulos do relé, mais a alimentação do Bluetooth e do Arduino, ok? Então, eu vou mostrar pra vocês depois agora no esquema, no esquema elétrico. Bom, pessoal, aqui a gente tá mostrando, então, o esquema, e o esquema básico, né? Da parte do módulo Bluetooth, conectado no Arduino Uno. Então, assim, só tem TX e RX mesmo, tá? Então, o TX é ligado no RX do módulo e vice-versa. RX e TX. E a gente tá utilizando aqui a porta A0, A1, A2 e A3, tá? Conectado, respectivamente, no relé 1 e 2 de cada módulo. Também não tem segredo. Vocês observam aqui que a gente tem alimentação negativa, alimentação positiva dos dois módulos, conectados depois na fonte, tá? Aí, no caso aqui, nós estamos... Esse módulo aqui, ele precisa receber alimentação de 5 volts. Então, eu tô tirando do próprio Arduino, tá bom? Já o módulo de relé, observem que eu não estou pegando a alimentação do Arduino. Por quê? Porque sobrecarrega o Arduino. Fica pesado pra ele tocar esses módulos de relé. Então, eu tiro os 5 volts daqui, ó. Tá certo? Bom, vamos para o próximo. Aqui, esse exemplo aqui é o seguinte. É o mesmo esquema, tá? Nem vou falar. A única coisa que tem é a ligação das tomadas, ó. Então, por exemplo, eu tenho alimentação geral dos 110, onde eu tenho fase neutro. Fase aqui, eu coloquei o vermelho, porque é corrente alternada. Mas como é que funciona aqui? Eu liguei todos os neutros em comum, tá certo? Já a fase, ele entra no relé e ele retorna pra cá. Ou seja, eu vou acender uma lâmpada aqui, desde que o relé feche o contato aqui. A mesma coisa pra cada relézinho, tá vendo? Não tem erro, é uma ligação muito simples. E esse esquema também vou deixar no meu blog, tá bom? Aqui, pessoal, é uma coisa interessante. É o interruptor paralelo, tá? Como é que eu faço pra, por exemplo, eu quero acender uma lâmpada, tá? Isso aqui é o símbolo da lâmpada. É uma tomada, mas dá pra ver que é o neutro e faz aqui. E imagina o seguinte, tá? Eu ligo no celular, então o Arduino vem, ativa o relé, que liga o circuito aqui. Mas imagina que eu quero também continuar apagando pelo meu interruptor na parede. Não tem problema. Essa ligação aqui, ó, isso daqui são três polos. Desde que você tenha três polos também na tomada, se você fizer essa ligação aqui na sua tomada, tá? Ela tem que ter três polos, como você tá vendo aqui. Você vai poder perfeitamente ligar. Então, quando você liga aqui, ele inverte, o interruptor inverte e desliga. Essa aqui é muito conhecida, essa ligação é muito conhecida. Os eletricistas fazem isso. De que modo? Quando, imagina que você tem uma tomada perto da cama, né? Um interruptor perto da cama e um interruptor na parede, perto da porta. Então, quando você liga um, desliga o outro. E assim por diante, tá? Então, é bem simples, ó, é só copiar isso daqui e fazer essa ligação, que vai funcionar em paralelo. Ou seja, você não vai precisar interromper o... Você não vai inutilizar o seu interruptor. Você vai continuar utilizando o interruptor. Até porque, vamos supor que queime tudo. Ó, isso aqui, de repente, não tá mais funcionando. Não tem problema. Você vai continuar podendo, pelo interruptor, ligar e desligar a sua lâmpada. Ok? Então, o nosso tutorial é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E acompanhe sempre, ó, o meu blog, fernandok.com. Se você gostou, inscreva-se sempre aqui no... Aproveita e se inscreva, porque assim você sempre vai receber os novos vídeos, os novos tutoriais. E se gostou, então, dê um joinha pra gente. Obrigado, pessoal!